Olha o rings, delícia! Esse cara fica olhando pra mim quanto come, velho! Nossa! Que isso! Olha que maldade! Engola e a gente comeu outro! Ah, e a Bia tá me mordendo, sabe por quê? Porque hoje a gente vai ver as comidas mais satisfatórias que você tá ligado, que você sabia. Não sei, você tá comendo microfone também! Meu Deus do céu! Deixa o like, porque até o final do vídeo eu prometo que você não vai se arrepender. Eu prometo. Você tá olhando pra mim? Eu te prometo. No final do vídeo a gente vai comer uma balinha do Harry Potter, sortida. Fica até o final porque você ama a gente, beleza? E tem uma surpresa. O que é isso? É um salsichão. Hum, de mussarela? Delícia! Gosto muito, corta que eu quero ver. Eita! Não tá patrocinando, mas pode patrocinar, hein? Eu sou fã de Mac. A gente é fã. Ai, que gosto! Dez nuggets. Bom, já começamos o God. Ai, que delícia. Já comecei muito bem. Ih, que safado. Cara, lembra? Teve uma hora na pandemia que eles fizeram tipo o molho do BTS. Era muito bom porque era de pimenta. Aí, o cara pegou agora o quê? Oil Wings! Delícia! Mas não tem no Mac, né? Não tem no Brasil, isso daqui não. Isso daqui de Oil Wings não tem. Ó como é que é a caixinha. Pega de novo a caixinha. É, não, é Jack in Box. Jack in Box. Nossa, mas delícia, hein? Ele só tá pegando coisa crocante. Só pra fazer aquele... Aquele que vai... É... É... Putz. Hum, esse é bom. KFC é bom, franguinho. Não é o que eu gosto, tá? Eu gosto da tirinha. Não, é mais gostosa a coxinha. Eu gosto da tirinha. Eu gosto da tirinha que não tem osso. Gente, detonar uma coxinha, vocês não têm noção. Pausa, eu tô com fome. É, eu também. E é difícil ver um vídeo com fome. Porque me dá mais fome. Olha que maldade. Molinho do Mac é bom. Suíte, olha, é... Mostarda. Mostarda e mel. De ovo? Egg? O que que tinha? Você viu que tinha egg ali, ó? Não, era mostarda e mel. Não, contém egg, ovo. Ah, que delícia. Que delícia. Egg. Ranch. Ó, por que que aqui no Brasil não tem todos esses molhos? Que barulho é esse? Tá ouvindo? Tá ouvindo? É. Ele não tá fazendo nada. Ele tá fazendo esse barulho. Caraca, mano. Olha. Ah, não. Spite. Não, Sprite é aulas. Sprite? Sprite. Ai, a barulha. Vai colocar, hã? Tem que ser... E tomba. Tem que ser coquinha, tem que ser coquinha. Sem gelo. Ai, olha o barulho. Vai explodir! Bum! Diga, põe agora. Bum! Bum! Ah, esse chapinha, adoro ele. É, desculpa. Esse asiático, adoro ele. Só vou falar, a gente não sabe qual que é. Vai, vai, vai. Começando, começando. O Zeque, o Zeque é bom. Comeu. Vai, cara, já vim. Come, come, come. Vai começar, vai começar. Três. Eu queria ser ele. Eu queria ser ele. Vai, vai. Ah, ah. Queijão, queijão. Ah, que delícia. Eu queria ser ele. Eu queria ser ele. Eu queria ser o Zeque. Mano, desculpa, gente. Olha a cara dele olhando pra mim enquanto ele come. Isso é esquisito, tá? Esse cara fica olhando pra mim enquanto come, velho. Tô olhando pra câmera. Mano, então... Mas, literalmente, ele está olhando pra mim, né? Olha, olha. Ah, ele não come bonito, não, tá? Ah, e você come lindo, né? Olha que... Ah, não, é meio nojento ele comer. Ah, mas esse barulhinho do final é meio nojentinho. Ó. É só o croque que é gostoso. É. Não. Ai, ele come com bagulho na boca ainda. Ele come muito rápido. É, ô, cara... A galera de ASMR tem o estômago de aço, porque eles têm que comer muito rápido. Já pegou outro, já? O Henrique come devagarzão, né, Henrique? Vou falar a real, gente. Desculpa ficar pausando, mas é importante. Mano, é um saco ver o cara... E ainda tem o... Sabe quando o cara tá comendo e tem o bagulho ainda no dente? Ai, que nojo. Ó. Dá pra ver a boca dele lá, é cheia de coisa. Ai, que nojo, velho. É o estômago de aço, velho. Tia... Cara, para de comer isso, velho. Já entendi que você é guloso. Já entendi. É, mas você tá com vontade de comer, cara. Tô com muita vontade de comer, ó. Peraí, peraí, que ele vai dar o close e a gente vai pausar. Hum... E aí, como... O cara comeu pela metade ao close. Comeremos ou não? Comeremos. Sim, não. Vai, nota pra esse. Dez. Ah, dez. Queijo, né? Dez barra... Não tem como ficar ruim isso. É queijo com corcandinho. Dez. Dez barra dez. Ô, e ele não colocou nenhum dos bolhinhos ali, né, que ele pô... Onde que eu acho um desse pra comprar aqui no Brasil pra comer? Eu nunca vi um desse. Eu também não. Mas eu posso falar, tem um lugar que a gente passou, tipo, do lado da... Como é que é? Calma, já comeu? Já. Ah, achei que ele não ia comer. Tá bom, vai. Ai, ai, desculpa. Isso, isso. Não, não, na moral. Levanta pra gente sair na moto, hein? Ah, doeu! Hum, é forte, é forte. Não, eu tô louca pra ele comer o KFC, gente. É forte isso daqui, é forte. Ó, mostarda e mel. Não. Delícia, delícia. Come, come. Hum, bom demais. Qual que ele vai meter no outro molhinho? No outro que é de rancho, acho. É. Imagina o piriri que vai dar depois. Todo esse molho... Não, não, isso é comer banheiro, rapidamente. Não se precaver, cara. Isso daqui é batata, ó. Mano, e ele come, ele bota um depois, engole o outro. Esse cara é um nojento, é a verdade. Gente, ele come tudo de uma... Gente... Eu já entendi que ele tá na verocidade. Não, ele não pode comer tudo, gente. Que isso? Ele não vai conseguir comer tudo isso, né, gente? Gente, e tá comendo numa sentada só. Na moral. Será que ele pausa o vídeo pra conta? Tipo, ah, vou dar um 10 aqui e depois eu volto. Eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que eu vou começar a fazer vídeo de ASMR, porque é a coisa mais simples do mundo. Eu preciso de dois microfones e eu só comer. Eu posso pegar qualquer coisa pra comer? Eu posso pegar lá e... Eu posso pegar... Não, não é qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. Cara, será que tem os caras que comem uns bagulho bizarro? Tipo, concreto, tipo, tijolo. Ah, tem, com certeza. Os óleo. Os óleo. Nota pro franguinho. Franguinho. 9,5. 9,5 porque tem... Não tem queijo. É, 9,5. Porque é bom, mas os do lado parece muito melhor. A cebola é melhor. Falando na cebola, olha aqui, ó. Olha aqui. Fala dele, fala dele. Essa vai tá boa. Essa vai tá boa. Delícia. Tá. Molinho. Come pra eu ver, come pra eu ver. É, tá crocante pra caramba. Não, peraí, ele não deu uma mordida dessa. Ó, desculpa, ele botou um efeito sonoro aqui. Botou. Não, ó, tá duro pra caramba. Não, amor. Meu Deus do céu, o cara comeu com o cão, cara, com a cala, pau, pau, estourou os dentes dele. Meu Deus do céu. Ó. Ó, não, é, tá crocante. Ó, gente, gostei, hein. Peraí, eu quero ouvir. Crocância 10 barra 10. Quero ouvir se é verdadeiro. Ah, é fake, amor. Pô, é mais fake que eu. Não, porque os outros estavam tudo diferentes, se fosse fake. Tudo mesmo, ó, tudo mesmo barulho, fica ouvindo. Não é? É, é mesmo, é o meu barulho. Cara, é tudo... Cara, não é possível que ele coma a mesma forma. Gente, não, não é. É fake pra caramba. É fake não. Ó, mudou já. Viu? Se fosse fake, eu queria... É o mesmo, é o mesmo, sério. Não é, velho. Esse cara nem trabalha. Ele só é boa tradição, ó. Não é. Come mais uma, que eu só quero ver mais uma. Ó, ó, olha, o negócio é duro. Ó. Por isso que parece um tijolo. Viu? Não, agora mudou, agora mudou. Não, mudou. Não vem. Ah, toma, esse cara tá mentindo pra gente. Já entendo. Ó lá, viu? Vamos lá, cebola. Dez. Colocar dez pela crocância. Dez, porque é maravilhoso cebola. É, vou colocar nove e oito. Dez pela crocância. Agora, vamos ver se ele vai degustar bem. Nossa. Não, esse, gente do céu. Ó, tô salivando. Também. Pelo amor de Deus. Nossa, engole! Engole antes de comer outro. Nossa, onze. Ai, que delícia. Onze. Pega a maior parte, pega a maior parte, vai. Pega a maior parte, pega. Nossa, onze. É esse daí. A bondinha de cima, é. Ai, essa parte é a melhor. Putz, ele pegou. Não, onze. Que delícia, que delícia. Só eu fui ele comendo, mas que deve tá bom. Nossa, deve tá muito gostoso. É do KFC, cara. Essa parte é muito boa. Pelo amor de Deus. Essa parte é a melhor, no meu filho. O cara tá destruindo. Parece uma sanfona. Como é que é, garoto? Gaita. Tá bom. Eu sei imitar uma gaita. Não, como é que você imita uma gaita? Não foi tão ruim quanto imaginamos isso aí. Eu achei que ia ser pior. Basta aqui. Eu achei que ia ser pior. Ele não para. Já entendi que ele adora. Ó. Come. Não. Meu Deus. Não, que perfeito, gente. Olha, onze barra dez pro frango. Nossa, o cara comeu o frango com vontade. Até o osso de cima ele comeu. Tá bom, beleza. Ó, agora vai comer tudo? Já entendemos aqui, ó. Não, 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 não. E o que ele fez? Tá bom. Comeu. Ó, o último último pedaço. Aê! Aê! Vamos lá. Esse aqui é Dessatisfatório Food. Vamos ver. Delícia. Queijo já ganhou. Já ganhou. É queijo. É pão com queijo, gente. Cara, tudo que fica com manteiga é bom. Tudo que tem manteiga pra refogar é bom. Nossa, manteiga ficou meio escura, né? Vou falar real pra vocês. Deixa eu queimar, deixa eu queimar a manteiga. Deu uma queimadinha na manteiga. Ai, que delícia. Mas durou um... Pode falar, gostoso. Ah, mel. Ah, e o que aí? Sim, sim, mel e queijo combina muito, velho. Não me apetece, mas comeria. Maneirinho. Maneirinho, não me apetece, mas comeria pra testar, ver se é bom. Cara, tá bom, isso tá bom. Tá. Tá passando mesmo? Ah, tá passando. Nossa, isso tá bom. Ah, sim, tá bom. Ele vai cortar no meio. Você cortou no meio e a aula. Vai cortar. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa. Ai, 10. Bom, bom, bom. Eu tô 10 na hora. Comeria, comeria, fácil. 10. Ai, que... 10 só por causa... 10 só por causa do mel. Pão com queijo. Eita. Ah, molho de queijo com bacon. Bacon de mais. Nossa. Macarrão. Vai fazer um... Como é que é o nome daquele lá? Marbonara. Mac and Cheese. Ah, pode ser. Mas brócolis? É, sei lá. Ah, não, não, não. Ah, não deve ficar ruim. Ó, vou te falar. O brócolis é uma delícia. Delícia, tira o brócolis. Ah, não. Só tira o brócolis. Gostei, o brócolis dá aquela diferenciada. Ah, vocês querem pagar de fitness com brócolis com meio de mac and cheese, família? Fica bom. Deixa aí no comentário, vocês gostam de brócolis ou não? Ninguém gosta de brócolis. É todo mundo. É sério, brócolis é muito bom. Árvorezinha, mini árvorezinha. Mini árvore, verdade. Não sei. O queijo comeria. 9 barra 10. Empanado? Delícia. Delícia. Empanadinho? Nossa. Ai, frita. Olha que óleo. O que é isso? Debaixo do óleo? Nossa, quanto tempo. Vocês viram que ele... Nossa. Ah, passou no... É, uma vibe meio... Parmigiana, é isso? Parmigiana, gostoso. Hum, partida. No pão? No pão. Vai fritar. Nossa. Parmigiana. Vou te falar. Esse, se não tiver bom, eu não sei mais o que é. Ah, não, mas eu posso falar... Vou dar 7 barra 10, porque esses daí parecem muito molhados. Aqueles que você lambuza mesmo pra comer. Ah, eu gosto, eu gosto. Ponto importante pra mim. Entendeu? Não é, tipo assim, deve ser gostoso, mas é aquele que você toda hora vai ter que estar assim, ó. Ele vai ter um sabor delicioso, o problema é que você vai ter que ficar passando... Se limpando o tempo inteiro. Mas não é, verdade. Perdeu o ponto, casas... Vamos ver, aberto. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Já cai a água. Mas é bom, hein? Não é muito, amor. Ah, vamos dar um 7,5. 7,5. Hum, nessa coisa aí. Como é que é preto? Waveful. Não, isso daí é crepe, gente. Crepes, crepes. Esse é crepe. Crepes dos gringos. Ó, crepe bom demais. Comeria. Nossa. Ah, não, com chocolate. É doce, isso é sobremesa. Que delícia. Que delícia. Sim, comeria, é fato. Isso aí tá ruim. Esse negócio tá ruim, mas... É. Nossa, sorvete. Doce de leite. Sorvete. Um creme de avelã. Flocos. Nossa, deve tá gostoso. É, vai. Mas deve tá muita coisa. É, deve tá enjoativo. Meu Deus, tá enjoativo. Meu, nossa. Tá, vai. 7,5. Aí eu acho que eu vou falar, ó. O problema é o cara coloca demais. Denúncia, denúncia. O problema dos restaurantes de sorvetes é que eles botam sorvete e coisas de chocolate demais. Exagero. Menos é? Mais. Nossa. Se você trabalha com um lugar desses, para. Tá feio. Olha, dois coisas. Ah, mas Instagramável, pessoal. É, vai ficar bonito mesmo. Instagramável. Instagramável. Muzzarela. Muzzarela, menina. Já começou bem. Cebola e... Já começou bem. Cebola vai ter queijo. Ah, vai fazer aquele trenzinho. Já conheço. Já conheço. Esse daí é top. O que é isso? É uma casinha que ele faz, tipo, com a cebola e com o queijo, assim, ó. Cebola e queijo. Ih, gente. 10 barra 10. Não tem como ficar muito bem para lá? Não, a gente podia fazer isso em casa, amor. Podia. Nossa, vamos fazer hoje. Nossa, comeria. Nossa, ai. Comeria agora. Ó, ó, ó. O óleo bem quente. Tem que ser bem quente, cara. Ele tem que ser um por V. Ó, ai. Putz, comeria. Jesus. Olho fechado. Podia mostrar o Japinha mordendo agora. É. Se o Japinha mordesse agora seria top. Podia mostrar o Japinha mordendo. Não é chapa, é asiático. Não, só ele fazendo assim, ó. Faz o barulhinho aqui, Edith. Ó, faz aí, faz aí. Hum, top. É. Ele foi pro casual. Não é difícil errar isso, tá, gente? Isso é ótimo. Ô, hamburguizinho. Nossa, o ovo é bolo. Não, não, não. Cara, tudo que faz. Que isso? Mexidão? Mexidão? Ah, não. É esse que o irmão tá todo errado. Eu amo isso. Eu amo isso. Que isso? Não, não. Não, não. Acabou. Isso aí é o combo de... Caraca, que flambado. Que isso, cara? Vamos entender o que que é. Ovo, tá... Ovinho. Carninha. Aí é carninha, ovo, feijão, arroz. Por cima. Isso é feijão? Feijão por cima. Aí mete o ovo. Até aí é o famoso... Carne a cavalo. Não, não é o bife a cavalo. Bife a cavalo. Perfeito. Até aí eu tô junto. Aí sobrou um espaço, meteu o sushi. Não, peraí. Não é sushi, porque aquilo lá é uma linguiça ali no meio do sushi. Então é um sushi de linguiça? Aí quebrou. É. E ele ainda dá uma flambar. Gente. Vou te dizer. Esse cara tá loucão. Pra mim é novo, mas... Abre aspas. Comeria. Mas detalhe, é daqui pro vaso. Daqui pro vaso. Perfeito. Nota. Eu dou sete. Eu comeria muito. Eu dou sete pra testar. Seis pela cavalo. Peraí, vamos ver. Nossa, eu dou sete. Não tá... Agora não me apresentou tanto. Tá seco aí o hambúrguer? Tá seco, tá seco. O que que é isso daí? Próximo. Não, isso é muito chique. Começou bem, começou bem. Isso é muito chique. Você tem o bagulho só pra colocar manteiga, é muito chique. É mesmo. Que é a coisa mais ridícula, colocar manteiga. É muito fácil. Nossa, mas que ponto do pão, hein? Ah, não ganhou meu coração. Nossa, ele vai desossar. Putz, gente, é uma costela. Eu desosso. Ai, que delícia. Meu, barbecue, queijo. Nossa. O cara tá fazendo um bom... Deixa eu explicar o que tá acontecendo aqui. Ele já chegou no ponto máximo. Agora ele tá aumentando, eu tô começando a ficar com medo. Assim, eu comeria, mas eu comeria só costela, só. Agora ele tá botando o queijo, que é gostoso. Aí daqui a pouco, eu tô com medo. Tá me dando medo, porque tá muito bom. Parou, para, para, para. Xandra, Kandra do Israel. Para que já tá ótimo. Pra mim já tá perfeito. Ah, mas aí, ó, já tacou muito queijo. Eu já colocaria mais carne. Putz, muito bom. Nossa, muito bom. Pera aí. Se cortar, eu como. Ai, meu Deus. Onze, onze barra dez. Aulas. Esse foi o melhor do dia. Melhor de todos. Esse daqui é igual o final do vídeo. Obrigado. E a gente falou que ia comer alguma coisa. Cadê? Cadê as balinhas? Ó, digo, aqui, ó, pessoal. Vamos comer aqui. A balinha tá na minha mão, ó. Ah. Hum, que delícia. Aqui tá aparecendo outro vídeo. Clica. Ah. Clica. Ah. Ah. Obrigado.